Olá, muito bom dia. Eu estou aqui no campo do Jerez e estou aqui para vos apresentar aqui um terreno que já tem projeto aprovado, portanto, para um aldeamento com vários bangalôs e o terreno fica mesmo no campo do Jerez, portanto, fica no coração do Jerez. Fica perto do Vilarinho das Furnas, que muita gente deve conhecer e tem os acessos mesmo perfeitos. Eu vou-vos mostrar o terreno, portanto, fica no caminho da Jeira também, portanto, vamos lá conhecê-lo. Portanto, como eu vos tinha dito, nós estamos mesmo no campo do Jerez, como podem ver as indicações. Fica com acessos mesmo perfeitos o terreno. Fica aqui pertíssimo do Vilarinho das Furnas, portanto, a barragem do Vilarinho das Furnas é já aqui à frente. E depois, como vocês podem ver, portanto, é um terreno que já tem vários, já tem projeto para vários bangalôs e fica mesmo ao lado do Museu Etnográfico daqui do Campo do Jerez. O terreno é ali, exatamente. Portanto, e como eu vos estava a dizer, ele tem acesso, já tem projeto aprovado. Portanto, ele tem aqui uma, portanto, o caminho que é a Jeira, a Jeira Romana, que se calhar muita gente já ouviu falar e conhece. Portanto, estamos mesmo no coração do Jerez, portanto, aqui é um dos caminhos da Jeira Romana, que é este aqui, e se nós entrarmos aqui, nós vamos dar diretamente mesmo ao terreno. Portanto, os acessos são perfeitos mesmo, a exposição solar não é melhor ainda, portanto, vai que é solo todo dia no próprio terreno, e o terreno é bastante grande. Ele confronta-se sempre, sempre com o caminho da Jeira, portanto, um trilho que é bastante conhecido, e o terreno é este aqui, vejam, os alunos lá continuam a dar, e já são quase seis e meia da tarde. Portanto, como vocês podem ver, fica aqui mesmo num sítio espetacular. Ali está o museu, portanto, e ali é a estrada, digamos que nacional. Por isso, caso queiram visitar, ou mais informações sobre o projeto, o projeto está muito lindo, está espetacular, tem umas vistas magníficas mesmo sobre a montanha, e como eu vos tinha dito mais uma vez, está mesmo no coração do Jerez, e esse terreno fica no campo do Jerez. Tem projeto aprovado para várias bangalões. Por isso, mais informações, liguem comigo, Jorge Nogueira, 926-017-890. Jorge Nogueira, 926-017-890. Espero por vocês, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.